Bom dia, bom dia meu povo, bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas, inscritos e visitantes aí no meu canal, o canal do Zé Carlinho, tá bom gente, é isso aí, retomando o último vídeo, já comentei que ia fazer com vocês em duas partes, vou ser até bem breve né, pra gente não extrapolar os 10 minutos, acho que extrapolar também, vou fazer em 3 partes tá né, fazendo outra depois, melhor assim, tá bom gente, um por dia, a gente vai meditando na história aí, bom, muito bem, comentava com vocês no último vídeo, que no ano de 2002 a respeito de otimismo né, otimismo, força de vontade e superação né, otimismo, força de vontade e superação, eu comentava com vocês que no ano de 2002, como a gente já tinha a loja de fogos, na copa de 2002 pessoal, na copa de 2002 eu, nós vendemos, eu e meu irmão, eu tinha meu irmão que era sócio da loja na época, nós vendemos muitos foguetes tá, vendemos muitos foguetes e chegamos a comprar uma caminhonete D10 com o dinheiro da copa do mundo né, a gente vendeu os foguetes, pagamos os fornecedores, pagamos todas as despesas, compramos, fomos na caixa, tiramos, lembro direitinho, saquei o dinheiro lá, comprei uma caminhonete D10 top da época, uma caminhonete à vista, usada né, usada, melhor caminhonete vermelho, o dinheiro da under 10, chique pra caramba, carroceria de madeira, rodona de liga, e o dinheiro de joia que era, e comprei, pagamos a vista, com o dinheiro da copa, vocês verem como que a coisa caiu, aí, tinha caminhonete, beleza, quando foi agosto fizemos uma festa em São Lourenço, levamos material na caminhonete, festa de agosto em São Lourenço, nós fizemos o dinheiro lá, queimou de fogo, foi muito bom, em 2002, aí, bom, beleza, saia joia, quando chegou o final de ano, a prefeitura de Poços Caldas da época, 2000, 2001, gastava na média de 25, 26 mil, gastou em 2001, tá bom, com fogos de artifício, 26 mil reais, aí, quando foi no mês de outubro, só que eles sempre largavam pra última hora da estação, né, mas foi no mês de outubro, eu cheguei no prefeito, prefeito da época, Sr. Paulo Tadeu Silva da Mercádia, do PT, não vamos falar de política aqui, pessoal, não vamos falar de política, não gosto, não gosto, não gosto, não gosto de falar de política, política, religião e futebol, tá, mas muito bem, na época em outubro, o Paulo Tadeu do prefeito, né, do PT, aqui, cheguei nele e falei, Paulo, a gente era, era e é, até amigo até hoje, né, Paulo, é o seguinte, vamos fazer queima de fotos esse ano, 2002, pessoal, vamos fazer queima de fotos, Zé Caílinho, sempre fui conhecido como Zé Caílinho, Zé Caílinho, vou te falar uma coisa, a prefeitura não vai fazer queima de fotos esse ano, não Paulo, tem razão pra ir, por quê? Eu falei, ó, então veja, se for fazer, já faça logo essa licitação, pra ver se a gente, se foi eu que ganhar, tá, eu já me preparo, se eu não ganhar, eu já fico despreocupado com isso, né, né, sem ganhar, já fica se arrumando, já belezinha, então Paulo, aí o Paulo falou assim pra mim, a prefeitura não vai fazer queima de fotos, tá bom? Prefeitura não vai fazer queima de fotos, porque a situação tá apertada, você bem sabe disso, aí ele me dizendo, ele me falando, ele disse, e você há de convir comigo, que é mil vezes preferível eu pagar o décimo terceiro do funcionalismo, do que queimar 25 mil com fotos, é difícil, que literalmente é queimar dinheiro, aí, no final, eu concordo plenamente, então, fique tranquilo, Zé Caílinho, que a prefeitura não vai fazer queima de fotos, a prefeitura não vai fazer, aí, bom, fiquei despreocupado, né, a prefeitura não vai fazer, porque eu tenho que pagar o funcionalismo, ainda me falou, eu prefiro pagar o salário pra um trabalhador, do que queimar dinheiro com foguete, gosto muito, tendo condições, é excelente, os turistas gostam, mas, a situação tá feia, nós não vamos fazer, tá bom, tá bom, beleza, descansou, esqueceu o problema da prefeitura, aí, quando é, em dezembro, eu estava, em dezembro, eu estava em Santo Antônio do Monte, lembro, dia 22 de dezembro, eu estava em Santo Antônio do Monte, que estava nessa caminhonete, me liga o secretário de turismo do Poço de Caldas, Claudio Loureiro, já morreu, ele tinha, na época, uma loja de queijos, queijos, vinhos e doces, que chamava O Barril, aí, o Claudio Loureiro, me ligou, ô, meu chefe, da puxação de saco, né, e aí, vamos fazer fogos? Eu falei, não, que isso, cara, você endoidou, é, vamos fazer não, aí o Claudio, não, vamos fazer sim, porque os turistas não podem ficar sem fogos, a tradição, e eu estive conversando aqui com o Paulo, e nós vamos fazer, eu peguei e falei, não, o que fazer, rapaz, não dá nem tempo para fazer mais nada, não, é 22 de dezembro hoje, meu, não, meu rei, pode, pode ficar despreocupado, não é a prefeitura que vai fazer, não, não é a prefeitura, a prefeitura não vai fazer não, então, quem vai fazer, quem vai assumir, é o Sindicato dos Hotéis, estou aqui com o senhor Alípio, que é o presidente do Sindicato dos Hotéis, o Alípio também hoje já morreu, né, os dois estão andando, andando mãozinha dada ali em cima, certo? O, estou aqui com o Alípio, estou aqui com o Alípio, e o Alípio vai fazer a queima de fogos, o Sindicato dos Hotéis vai pagar, eu falei, tá, mas e aí, vai pagar que jeito? Como? Não, pode comprar o suguete, já que você está em Santo Antônio, pode comprar o suguete e traz, nos mesmos moldes do ano passado, o ano passado gastou 26 mil, esse ano você pode fazer uma de 25 mil, faz 25, diminui um pouquinho aí, vai no centro, é 20 minutos de fogos, tá? Faz para nós aí, que o Sindicato dos Hotéis que vai pagar, eu falei, Cláudio, mas como que eu vou fazer isso sem... Não, 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 você não confia na gente? Ô louco, sempre recebeu em dia, a prefeitura sempre te pagou em dia, não, mas pode fazer, faça, você não vai se arrepender não. Eu falei, Cláudio, não, 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 eu vou me arrem, compra o suguete, traz, depois que passar o Natal, hoje é 22, você não vai chegar em tempo, mas você veio aqui no meu gabinete que nós vamos conversar direitinho. Beleza, aí o Zacarinho, na sua humildade, na sua... Né? O Zacarinho, assim, na sua bondade que era, comprei os foguetes lá, tudo fiado. Até hoje eu compro fiado, até hoje a gente compra, todo mundo compra foguete hoje, vende e paga lá com cheque pré-datado. Aí o Zacarinho vai e compra foguete, até bomba de 10 polegadas, pra pôr no alto da serra, vende. E o Zacarinho enche a caminhada de foguete e traz. Chega no final do ano, monta aquela queima de fogos, aquela estrutura toda, fiz as outras que a gente já tinha, né? Mas paramos pra fazer na prefeitura também, fizemos. Ficou muito chique, né? Muito 10. Ficou muito top. Beleza. Passou o ano, e eu fiz sem sem assinar papel nenhum. Olha a minha ingenuidade, hein? Nossa, que beleza, a represa subiu muito. Que delícia, gente. Vou fazer um vídeo voltando depois e mostro a represa. Tanto subiu já, tá? Mas, aí, ó. Fiz a queima de fogos. Beleza. Passou o ano, tá, 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 tá. Eu tinha negociado o foguete pra pagar no final de janeiro. Por conta disso, né? Da prefeitura aí. Sei que aí chega na... Janeiro. Janeiro eu vou conversar com o... Conheço lá, Claudio, e aí? Eu vou chamar o Alip. É pra você ir lá no hotel do Alip, lá, pra conversar com ele? Fui no hotel do Alip. O Alip simplesmente me olha e fala, meu amigo. Você vai me desculpar muito, mas o movimento não foi igual a gente esperava. E a coisa tá apertada, o sindicato não tem como te pagar agora. O sindicato não tem como te pagar agora. E não pagou nem agora, não pagou nem nunca. Aí ficou aquela desganeira. Aí o céu caiu. O chão caiu, né? Aí, pessoal, até ultrapassou um pouquinho o vídeo aí, né? O tempo. Aí a gente... Tá não é pra ver a água, hein, gente? Depois não, vem com a volta. Eu vou mostrar pra vocês. Olha como que subiu. Aí, pessoal, ele... O Alip não paga, não paga, não tem como pagar. E eu... Acabou. Pra mim, acabou. Como que eu ia fazer pra me pagar... Esse dinheiro lá em Santo Antônio do Monte? Sendo que eu não tinha recebido. Só pra mim fazer a queima da prefeitura na época, eu comprei 18 mil de material. É muito caro. Material pirotécnico é muito caro. E... É muito caro. E aí, o Luca, olhando assim, não é tanta coisa, né? Tem 25 mil. Eu gastei 18 de material. Tá? 18 de material. Aí, despesas de viagem. Me dá 700 quilômetros. Despesas de viagem. Despesas de tudo. Pessoal. Pra fazer essas queimas da prefeitura, que eram em três pontos. Eu usava três, seis, nove pessoas pra detonação à noite. Sempre trabalhando na média de 35, 40 pessoas comigo no final de ano. Então, aí... Imagina. Corrida. O Luca não era tantão. O Luca não era tantão. Aí, eu fui voltar um... Dancei, né? E eu... Olha, gente. Foi foda, viu? Foi foda. Foi difícil demais. Foi difícil demais. Eu não recebi aquilo. Tá bom, pessoal? Pessoal, já passou um pouquinho aí. No próximo vídeo, a gente continua, tá bom? A parte 3. Parte 3 e final. Do nosso... Parte 3 e final. Da nossa... Mensagem de otimismo aí. Superação. Tá bom, meu povo? Um forte abraço. Tudo de bom e de belo. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo, pessoal.